O Presidente do Parlamento Nacional Aniceto Guterres explica a situação do Parlamento Nacional para o Dom Virzilho do Carmo e a Câmara Eclesiástica. O Dom Virzilho aprecia o Presidente do Parlamento Nacional e o deputado Sira Bacofila e o deputado da humanidade de dignidade na União. O Deputado de Animal ahiube mono. O deputado do país. O deputado do país e o deputado do comunismo. O deputado do país, o deputado docial e o deputado do deputado do Dilma. O Presidente do Brasileiro admite que as pessoas possam harmonizar as relações. Esses são um relacionamento. O grupo de deputado do imperme写 advisors, dois caras, dois caras, dois caras, dois caras. O deputado de Séramos reconhece que não tem erro de causa, de dignidade do parlamento. O deputado de Séramos reconhece que não tem erro de reconciliação. A relação entre o deputado de Séramos e o deputado de Séramos, mas o deputado de Séramos reconhece que não tem erro de causa, de dignidade do parlamento. Presidente do Parlamento Nacional, Anisteto Guterres Atetem, Parlamento Nacional, Serrari, Ricas Mesa, Parlamento Nacional e Alorontolo Nulo, Fulano Agosto, Tinané. A minha família é o tempo que está lendo, a informação é o mesmo, mas o programa é o tempo que está lendo, mas o tempo que está lendo. Ficou o Parlamento Unido, mas é o dia 30. Se há circunstâncias rumo ao império, é o dia 30. Então, para o caso coincide, é o dia 30 de agosto, mas o que está lendo. O que está lendo, é o referendo. O que está lendo, é o consulto popular. Entretanto, e a lorança no lorrecingual o fulanzunho liuba mostrou desentendimento e a sala plenária banheira bancada Tolo Hanessan, PLP, conto no Fretilin, obriga vice-presidente Maria Anzelinha Sarmento a to lidera plenária ou de halvotação da destituição presidente do Parlamento Nacional. Mas, betamba, deputados, tira bancada CNRT interrompe, não autoriza vice-presidente Anzelinha Sarmento Batur e a cadeira presidente do Parlamento União, nem bem momento nem bem eleito, o vice-deputado coligação Aliança Mudança Parlamentar KAMP, composto do CIPLP, conto no CNRT, no dar cadeira nem bem maioria e a Parlamento Nacional, Rodi Haoriz, governo da UALU. Celestina Teles e Lugayu, Xiemen.